Acesse o canal da Império do Som no Youtube e no SuaMusica.com e curta o melhor do Reggae! E você cada vez que se espere, meu amor Eu posso sentir o disco Só você que eu posso acreditar, por que você que eu posso acreditar, por que você que eu posso acreditar. Bebe, bebe, bebe Ah, a potência do reggae 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 Ah, a potência do reggae